ortoclásio a nicóis descruzados também chamados de nicóis paralelos o grão de ortoclásio é o grão escuro que está no cruzamento dos fios do retículo quase na vertical é um grão grande nós estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento e vamos ver então as observações a nicóis descruzados a nicóis descruzados não temos como observar a forma do grão porque ele é incolore de relevo baixo e tem ao seu redor além desses grãos de relevo médio que ficam mais escuros ao restringir a luminosidade com diafragma outros grãos incolores portanto para ver a forma dele temos que cruzar os nicóis ao cruzar os nicóis percebemos que a forma dele é subédrica é uma forma bem característica do fios pato potássico ele tende a formar retângulos de qualquer maneira grãos tabulares grãos alongados bem nessa característica a segunda observação é da cor como nós já vimos ele é incolor completamente incolor a terceira observação é relevo ele apresenta relevo baixo os grãos que apresentam relevo médio aqui são esses grãos aqui que estão agora no cruzamento dos fios do retículo este aqui e este aqui agora o grão de ortoclásio que estamos observando possui relevo baixo a quarta observação é sobre clivagem ea clivagem precisa ser visualizada a nicóis descruzados e com diafragma parcialmente fechado não temos clivagem para observar neste grão geralmente ortoclásio não mostra clivagem às vezes é possível identificar a clivagem em relação a alterações o ortoclásio ele altera muito facilmente a argila minerais que esse material escuro aqui esse material castanho mas esse nosso grão está pouco alterado ea sétima a sexta observação sobre fraturas temos algumas fraturas nesse grão mas nada de expressivo ea sétima e última observação sobre inclusões podemos ver a nicóis cruzados que ele apresenta algumas faixas algumas bandas brancas dispostas perpendicularmente ao alongamento trata-se de pertitas que não deixa de ser uma inclusão mas que nós vamos ver depois a nicóis cruzados então as principais características do feldspato potássico ortoclásio a nicóis descruzados são incolor relevo baixo ausência de clivagem e forma mais ou menos retangular então tendendo a subédrica